X, 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 I get up and I'm spinning it all When I throw, 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 throw it up Starts working like molly E aí galera, beleza? Estamos envenciando mais um vídeo aqui galera de Farm Simulator 17 Aqui com mais um apresentando o mod Ontem teve um mod galera, tô gravando dois vídeos seguidos tá Ontem teve um mod desse Valtra E hoje galera, é desse John Deere classe A É o tataravô dos John Deere galera Um dos primeiros John Deere a sair no mundo Sei lá, eu acho Vamos lá, vou comprar aqui Cara, tem personalização de roda mano Eu achei que ia ser só o tratorzinho e nada mais Mas beleza, vamos lá, vou comprar o original aqui Beleza Pneus, ah, para que vai ter bastante mano Pneus largos tá E para alô, pensei que ia ter pneu fino, ia ter não sei o que Não, só pneus largos mesmo E tá aí galera, olha que massa mano John Deere A primeira geração, John Deere da guerra mundial Quatro rodinhas né, mas três eixos somente Cara, muito estranho Como que se diz isso aqui galera? Três rodas Porque não, é duas rodas na frente Mas como que isso pode se falar o nome disso? Quem manja mais aí comenta E obviamente né, ó Pneu padrão e pneu mais largo Da frente não altera nada né Não, da frente não, não altera nada Beleza Vamos ver aqui o que tem de modelo Cara, aqui eu não sei nada mano Aqui eu só sei da ventoinha só E obviamente o motor que tá em tudo aqui Mas aliás, vamos entrar aqui O cara fica aí super confortável né galera Se capotar ele tem uma Bela de uma capota aqui de proteção né Só que não Mas vamos lá Volantinho pá Deixa eu ver pra câmera externa Ó Ah velho na rodinha, tá funcionando Vamos ligar, vamos ver se vai ligar né Galera, o que eu acho mais massa De trazer esses mods antigos É os roncos Tem gente que pergunta Mano, qual é a graça de trazer esses tratores antigos Esses mods antigos Não tem função pra trabalhar na fazenda Cara, tem muita gente que curte É... baixar esses mods Justamente por ser diferente cara É... igual teve o mod lá do trator lá Que eu falei mano Eu aposto que vocês não... nunca viam Teve um maluco lá Que falou que tem um tio Eu acho que trabalha É... que mora Não sei aonde Que já mandou foto pra ele Daquele trator na vida real cara Que daí ele falou que achou legal Porque vai colocar na fazenda dele Né, legal ter na fazenda Então cara É por isso galera Tem esses mods antigos Quase disso Olha o roncão Parece lento de... Um opalão cara Com comandão capiroto Ó Ah moleque Aí o motor obviamente rodando aqui né Que tam... Cara, pare que isso aqui Que é o... Tecnicamente o freio do negócio Tem marca que pega aqui ó Tem marca que esse negócio pega aqui Acho que é meio que um afogador Pra desligar o motor Cara, que louco mano É, eu acho que é isso mesmo galera Pra desligar o motor Tem que pegar isso aqui Prender aqui Eu acho que é isso mano A gente não ia trabalhando lá Vamos ver se não tem nenhuma opção por fora galera Porque olha aí ó Representa que tem uma opção Pra você, sei lá Colocar pneu flipado Vamos ver Não Não tem nenhuma opção hein Vamos buzinar Muito massa mano Galera, o link para o download Desse mod Vai estar aqui na descrição Então É isso aí galera Finalizando esse episódio por aqui Esse vídeo por aqui Se você gostou Dê seu like aí no vídeo Compartilha E dê demais Graças ao canal Caso não for inscrito Se inscreva Então É isso aí galera Até a próxima Até a próxima